Salve, salve, artista independente! Eu sou o Draycon, cantor, produtor musical e compositor e tô aqui novamente no clube do artista independente com aquele react técnico, tanto vocal quanto aí da produção musical. Já deixa 3 mil likes nesse vídeo que eu tô vendo que vocês estão vacilando comigo nos likes, hein? Pô, dá aquela moral pro canal. Deixa um like já logo de cara, fechou? E primeiramente quero agradecer muito ao feedback do rap do Kira, eu particularmente não esperava. Quero agradecer também o feedback da live de ontem, foi maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês e se a gente chegar aí a 40 mil visualizações até semana que vem eu vou soltar o rap do L, que ele tá quase pronto. Eu vou até mostrar um trechinho pra vocês. Pode? Pode. Então se vocês autorizaram, falaram que pode, então pode. Sou o maior detetino e do mundo Light e agami Chega! Só isso pra vocês sentirem aí como tá ficando. Claro que ainda precisa mixar ou regravar várias vozes. Esse aqui é só o rascunho, beleza? Então, antes de começar, o pai da humanidade aqui do nosso querido Enigma Instrumental, letra, voz, mixagem, tudo pelo Enigma Guitarra abaixo pelo Enigma Edição visual, ST, James, Thumb, Theaga Arte da Thumb, Stink, Cunha E o banner feito pelo Jaca Massa, hein rapaziada? Muito massa A maior equipe boa aí E aqui temos o clube do artista independente Que é o quê? É o site, né? O site do clube, ó Onde você consegue Cursos avançadíssimos Agora tem essa novidade que é o produção musical no celular Então sem desculpa nenhuma Só com o celular você vai conseguir fazer Um cover, uma autoral, uma parada massa aí Boladona, né? Por quê? Porque eu ensino tudo aqui, ó No FL Mobile e também no BandLab, ó Tá vendo quantas aulas tem? E ainda você aprende mixagem e teoria musical E ganha uma pasta de beats, ó Você ganha uma pasta de beats e loops Muito, muito boa E tem o produção musical em casa Pra você que quer ficar um brabo mesmo Profissional Mixar no computador Gravar tudo certinho aí Pra ficar naquele nível avançadíssimo, tá? E tá saindo por 3, 2, 7 Mas rola cupom de desconto no link da descrição E o de produção musical no celular Tá saindo por 97 reais apenas, galera Preço de lançamento Fechou? Ó quanta coisa Nossa, muita coisa, véi Você aprende a montar seu home studio Mixagem prática Aprende o que é compressor O que é equalizador Muita coisa Você não sair manjando de produção musical desse curso Não tem como, beleza? Vamos então para o que interessa Nosso querido Enigma No jardim do Éden Eu viveia até aquele dia Eva foi acusada injustamente Eles não querem ver essa injustiça Pois ali ninguém sabia que tudo era um plano da serpente Se ela vocês irão expulsar Então eu vou comer cada maçã Eva você não precisa chorar Porque faremos um novo amanhã Sabe que é por nós dois Que eu fiz A terra agora será Nosso paraíso Acho melhor Ixi, então Ele começou aqui Eu não conheço Esse anime Mas também Vai pra minha lista aqui Depois que eu acabo a Demo Slayer Rapaziada Olha que doideira, cara Começa com um violino meio Esse pad de bass Chama riser É um nome assim Eu tenho ele aqui E aí ele vem com esse Aquele trabalho orquestral Que ele gosta bastante de utilizar No jardim do Éden Eu vivia Até aquele dia Eva foi acusada injustamente Eles não querem ver essa injustiça Pois ali ninguém sabia Que tudo era um plano da serpente Se ela vocês irão expulsar Então eu vou comer cada maçã Eva você não precisa chorar Porque faremos um novo amanhã Sabe que é por nós dois Então ele mescla aí A voz limpa E joga Vamos nós dois Minha voz já tá Meio zoada hoje Não vou ficar dando muito exemplo Porque eu já tive gravação Então ó Se você reparar Ele gosta de mesclar Dando ênfase Em horas específicas Porque se ele ficar fazendo Toda hora rasgado Vai ficar enjoativo Então essa que é a graça Do enigma De quem usa drive Enfim É a pessoa mesclar O limpo com o drive Cara achei muito massa Como ele separou as vozes aqui Gravando em tracks separadas E deu muito mais ênfase Me exile Vai Não tirar Minha vontade Porque eu sou Me exile Uma track separada Vai Aí ele rasga E uma track separada Não nem a vontade Vai E ele faz separado E aí dá ênfase Você vê que tá separado Propositalmente E fica massa Olha o que é isso, cara Caralhadinho Porque eu sou o vaio De toda a humanidade Guerra Querem acabar com os humanos Olha o violino, ó Decidido a cada mil anos Val 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 Que iria Seja minha arma Ao soar da trombeta Se iniciar a batalha Tem os olhos de onde Eu posso ver Para virar meu O seu poder Eu posso deixar O destino Dos meus filhos Na sua mão Adão 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 Eu sou o pai da humanidade Nossa, então ele canta agudo mesmo Olha aqui Eu sou o amor Adão 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 Eu sou o pai da humanidade O único que... Pegando um C4, né? Claro que ele sobe ainda mais que isso Mas já é alto, galera É uma região aguda Te levar a nocaute Sou o espelho perfeito de mente Corpo e vontade Criado a imagem de uma própria divindade Então me diga por que Zeus Mesmo que você resbreveja como um deus Seus hobbies não conseguem me acertar Assim nunca vai ganhar Reflexo divino Copio todos os seus movimentos E os devolvo no mesmo momento Me vencer é difícil Uai, então é a história lá da Adão e Eva, é? Eu vou assistir então É a história da Adão e Eva? Parece, né? Adão Mas é um anime, né? Interessante A guitarra junto com o flow E ele dobrando um agudaço Junto com o flow Fazendo uma dobra vocal aí Pegando provavelmente uma quinta A Budo A Budo Secou? Tudo só voz e violino e pede Cara, muito louco quando seca e daí vem destruindo tudo, olha isso Secou Vai explodir Pancada, hein? Agora eu entendi porque vocês pediram tanto, Pai da Humanidade Infelizmente eu não conheço o anime, mas vou assisti-lo Agora vamos focar no Demon Slayer que tá muito gostosinho, eu tô adorando E rapaziada, então vamos tentar bater aí 40 mil Porque já tá com quase 15 mil plays no vídeo E se você não viu o vídeo, dá uma olhada lá Dá uma olhada lá que tá massa, ele que tá na descrição Beleza? Então dá aquela conferida, ó Você pode ouvir no Spotify Dei 800 comentários de feedback bom Eu não esperava mesmo Então obrigado de coração, na humildade mesmo Falou, até a próxima Fui! Fui! Fui!